O Plano Municipal da Educação foi feito, seguiu as mesmas normativas do Plano Federal. O prefeito tem mandado projetos, tem investido muito na questão da educação aqui do município de Cambé. Nós, vereadores, temos debatido muito esta questão da educação do município de Cambé. E para e passo a isso, dos grandes investimentos que o prefeito, a sua equipe vem fazendo, e os projetos passam pela Câmara, nós estamos tendo ótimos resultados. Na verdade, estamos tendo aí, falando de espaço físico, o prefeito tem inaugurado diversas creches aqui no município de Cambé. A última creche inaugurada foi a creche do Jardim Novo Bandeirantes. Está para ser inaugurada mais duas novas creches, a creche do Jardim Ana Rosa, a creche do Jardim Panorâmico. Então, vem investindo maciçamente na educação. Haja vista os índices que o município tem alcançados. Em algumas escolas municipais, o índice do IDEB vem sendo alcançado, índices previstos para o ano de 2022. Então, estamos muito contentes com a questão da educação no município de Cambé. Também, o prefeito, no seu mandato, entregou três novas escolas, a do Jardim Vitória, do Jardim São Paulo, e a última escola, o professor Jacir de Correio, é uma escola da área central e ali está prevista também a cobertura toda da quadra e a construção da quadra. Então, eu sempre digo no meu discurso que o bom político é aquele que investe em educação. Então, isso, graças a Deus, o município de Cambé vem dando exemplo. Então, estamos muito contentes, debatendo muito a questão da educação aqui em nosso município. A Câmara está tendo diversos projetos para debatermos, dentre eles, um projeto importante também, a mudança de zoneamento aqui do município de Cambé, que estão sendo realizados. Justamente para você atender mais empresas que estão vindo aqui para o município de Cambé. O município de Cambé foi a primeira cidade que teve o maior índice de incremento do ICM aqui na nossa região. Ficou em primeiro lugar das 399 cidades do estado do Paraná. Também pesquisa no ano de 2014, final do ano passado, nós tivemos o segundo maior crescimento do parque industrial do estado do Paraná. Ficamos atrás somente de Foz do Iguaçu. Mas isso é as políticas fortes que o prefeito tem adotado aqui no município de Cambé, em parceria sempre com a Câmara de Vereadores. Então, fizemos essa mudança de zoneamento para estarmos recebendo mais empresas, mais construções aqui na área das empresas, empreendedorismo e na área das indústrias aqui do município de Cambé. Então, estamos debatendo essa questão. Tem mais projetos vindo para a Câmara Municipal, para o Legislativo, quanto a questão da mudança de zoneamento, mas que vem beneficiar principalmente aos micro e pequenos empreendedores e também aos médios e grandes empresários do município de Cambé. Legenda Adriana Zanotto